Eu digo que um momento importante, realmente, foi nós conquistarmos a democracia da maneira com que nós conquistamos. O povo na rua, os jovens na rua, sem derramar um tiro, quando estavam no quinto general presidente e tinha tudo para elever o sexto, o povo mudou tudo. E isso a história vai ser analisada, vai ser debatida. Isso eu comparo com o Gandhi. Como é que o Gandhi, pacificamente, com a greve da fonte, fez a independência da Índia? Essa é uma das páginas que pode ser analisada a nível da história universal. Quer dizer, daqui a uns tempos, quando alguém escrever os grandes fatos da história universal, escreva o que eu estou te dizendo. Essa vai ser uma que eles vão contar. Eu diria que o momento mais empolgante da virada foi quando o Montoro, governador de São Paulo, faz uma coisa que ninguém acreditava, porque ele se propõe no dia 25 de janeiro, um feriadão, aniversário de São Paulo, fazer um comício das diretas na Praça da Sé. E aquilo parecia ser uma imprudência. Todo mundo viajando e, de repente, o Montoro era um homem de fé, acreditava. E ele insistiu e fez o comício e aquilo explodiu. Aquilo aflorou. E aí, qualquer lugar que se reunisse pelas emendas das diretas já, na época a emenda Dante de Oliveira, era multidão. Aí foi para o Anhangabaú, 2 milhões de pessoas, Candelária no Rio de Janeiro, aí as capitais inteiras do Brasil, o povo tomou conta da rua. E, embora não tenha sido aprovada a emenda Dante de Oliveira, aquela semente se enraizou. Foi as greves dos metalúrgicos São Bernardo Campo e Diadema. Foi marcante. Eu acho que a história do Brasil, os estudiosos, daqui a uns 50 anos, eles vão avaliar e vão chegar à conclusão que, de fato, o divisor de águas na política do Brasil foi a greve dos metalúrgicos São Bernardo Campo e Diadema. Posteriormente, ganhou o Grande ABC, o Estado de São Paulo, o Brasil. E ela foi um fator marcante nessa nova história do nosso país. Eu acho que foi a eleição do Tancredo, porque deu início à nova república, o processo de redemocratização e nós estamos vivendo uma sequência de governos democráticos. Até o próprio episódio do impedimento do presidente Collor se fez dentro de absoluta democracia. Então, eu acho que o marco foi a eleição do Tancredo Neves. Foi o que, no seu discurso, foi chamado da nova república. Foi essa luta democrática que viabilizou. A luta que tem o Vladimir Exorg como algo emblemático. Naquele momento, você juntou tudo numa luta democrática contra a tortura, que provocou inclusive, dentro das forças armadas, uma mudança significativa. Geisel entrou em choque com os setores da linha dura. E não foi porque Geisel fosse bonzinho, não. Não tem nada disso. Até porque Geisel disse que tem que pegar os comunistas, porque esses são os mais perigosos. E pegaram mesmo. São 16 companheiros nossos do Comitê Central que são desaparecidos. A gente fica sabendo que parece que foi um esquartejado, mas não sabe direito. São corpos insepultos. Nós temos isso. E isso foi depois de ter acabado tudo que é luta armada. E vieram para cima da gente que não tínhamos entrado na luta armada. Mas que era o que eles tinham receio. Porque junto com os democratas estavam derrotando o regime. Fiz todo esse rodeio, mas só para salientar. O grande momento da Assembleia Nacional Constituinte. Foi o grande momento da cidadania brasileira. Aí não tenha dúvida. E quero dizer e continuo afirmando. Essa Constituição brasileira é avançada. É avançada. Inclusive naquilo que alguns setores querem ver atraso. Se você examinar, digamos assim, aí já examinando não do ponto de vista jornalístico, daquilo que teve repercussão. Mas se você examinar do ponto de vista mais da consolidação da democracia no Brasil, do pós, período que nós voltamos do exílio, eu acho que o plano real e as consequências que ele teve, do que eu diria uma boa política econômica, foi uma vitória da democracia. Se você considerar a política social desenvolvida no governo Fernando Henrique e melhorada, sob muitos aspectos, no governo Lula, eu considero também uma coisa muito boa. Então, o que nós tivemos no Brasil foram dois avanços fundamentais. Nós temos uma política econômica e uma política social admiradas no mundo. Mas a política mesmo, a política degenerou. Os políticos são mal vistos, são considerados cara de pau, mentirosos, entende? Eles não têm o que os americanos e os ingleses costumam colocar como necessidade de um governo que essa palavra accountability é a responsabilidade diante do que se passa. A pessoa reconhecer o erro, reparar o erro e corrigir o rumo.